Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à casinha da montanha. E hoje eu vou fazer aquele bolinho gostoso com gostinho de casa de vó. Bora lá fazer essa delícia! Então, para fazer esse bolinho super fácil, eu vou usar três ovos, clara e gema. Com esses três ovos eu vou colocar uma xícara de açúcar e vou colocar aqui também duas colheres de sopa bem cheias, que pode ser manteiga ou margarina. Vai dar 80 gramas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar bem esses primeiros ingredientes até formar um creme e que o açúcar fique bem dissolvido. Então, eu vou misturar aqui. Você pode fazer essa parte no liquidificador ou na batedeira. Pronto, gente! Bati bem aqui, ó. A mistura já virou um creme, ó. Sinal de que está bem batida. Agora, eu já posso continuar colocando aqui os próximos ingredientes. Eu vou acrescentar aqui uma xícara de leite, 240 ml. Tô usando aqui o leite integral, mas pode ser o leite da sua preferência. Vou misturar aqui agora. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês como ficou diferente essa mistura. Quando você coloca o leite, por causa da manteiga ou margarina, vai ficar assim, ó. Ele não se mistura muito bem. Mas é assim mesmo, não se preocupe. Agora, eu vou colocar a primeira xícara de farinha de trigo. E vou misturar aqui junto. Já coloquei aqui, então, a primeira xícara. Agora, eu vou colocar a segunda xícara de farinha. Eu tô usando xícara tamanho 240 ml. Continuo misturando. Misture bem a massa até a massa ficar assim, ó. Bem lisinha. Isso é bem importante pra dissolver bem todos os ingredientes. Agora, a gente já pode colocar aqui o fermento de bolo. Bom, gente, em gramas de farinha de trigo até aqui, foram 280 gramas de farinha de trigo. Agora, vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia de fermento de bolo. E vou misturar esse fermento aqui na massa. Peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma, ela tem 21 centímetros de diâmetro. Vou untar ela com um pouquinho de óleo. Tô usando óleo de girassol, mas pode ser qualquer óleo. Vou espalhar aqui. E pode untar também com manteiga ou margarina. Pronto, gente. Agora é só passar pra cá a massa do bolo. Olha que massa linda que ficou. Vou ajeitar aqui a massa com a colher, espalhar. Olha só, gente. Eu não coloquei aqui uma pitadinha de sal. Mas se você quiser colocar, pode colocar. E agora, vou levar pro forno a 200 graus e já trago. E agora, vou levar pro forno a 200 graus e já trago. Olha esse bolinho, gente. Acabei de tirar aqui do forno o cheirinho de bolo gostoso. Tá? Uma delícia. Olha, esse bolo aqui no meu forno assou em 35 minutos a 200 graus. E eu não pré-aqueci o forno. Mas se você quiser, pode pré-aquecer o forno uns minutos antes. Tchau. 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 Agora vou esperar esse bolo esfriar pra retirar da forma. Bom, gente. Agora só nos resta cortar uma fatia desse bolinho. Olha a fofura da massa. Vamos ver, então. Olha, gente. A fofurinha dessa massa. Olha a situação desse bolinho. Nossa, gente. Não resisti. Tirei uma bocada aqui. Olha a textura dessa massinha, gente. Olha a fofurinha dela. Não tem condição, né? Fazer um bolinho tão fofinho com ingredientes super simples. Tá aí, então, a dica de hoje. Bolinho simples e muito gostoso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.